Assim como eu já disse lá fora e digo aqui dentro, todos nós estamos sujeitos a falhas, mas quando alguém erra, independente se você gosta daquela pessoa ou não, apontar nunca é o ideal, julgar nunca é o ideal, julgue pelo jogo, aponte pelo jogo. Então jogue, e ela pelo jeito não está afim de jogar e muito menos de ganhar o prêmio. Eu estou muito afim de ganhar o prêmio. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti